Eu vou perdido no meio do rock Eu já não sei o caminho back home Eu perdi hoje o meu phone Vou ficar mais uma night alone Eu sei que já não tenho amor por ti Eu sei que já não tenho amor por mim Eu já não tenho ninguém que me dá suporte Eu já não tenho ninguém, já não tenho sorte Hoje à noite eu vou ser guia pelo moonlight Ainda ouço a tua voz a cantar o my life Eu sou um vampiro vivo no meu twilight Elas querem que eu cante com o flow right Eu vou perdido no meio do rock Eu já não sei o caminho back home Eu perdi hoje o meu phone Vou ficar mais uma night alone Eu sei que já não tenho amor por ti Eu sei que já não tenho amor por mim Eu já não tenho ninguém que me dá suporte Eu já não tenho ninguém, já não tenho sorte Hoje à noite eu vou ser guia pela moonlight Ainda ouço a tua voz a cantar o my life Eu sou um vampiro vivo no meu twilight Elas querem que eu cante com o flow right My life, twilight No meu castelo gótico eu tô fine My life, twilight No meu castelo gótico eu tô fine